Confusão termina em tiroteio e duas pessoas baleadas. Horas antes, o atirador e as vítimas tinham se envolvido numa discussão. As vítimas estavam em uma casa, na rua Dona Isabel, no setor José Bento, quando tudo começou. Segundo o boletim de ocorrência, os dois homens estavam em casa quando três pessoas chegaram, uma delas com um pedaço de madeira, quando começaram as ameaças. Eles foram embora. Depois de algumas horas, o autor voltou ao local e, já com uma arma, atirou contra as vítimas. O criminoso estava em uma moto. Um dos baleados foi atingido por três tiros nas pernas e na região abdominal. O outro foi atingido no tórax. Uma das vítimas foi levada por terceiros para o hospital e a outra socorrida pelo corpo de bombeiros. Outras pessoas informaram que tinha outra vítima ali nas proximidades e, então, a guarnição da equipe de resgate se posicionou ali nas proximidades e já verificou que tinha outra pessoa com sinais de disparo de fogo. Aí a equipe fez a contenção dos ferimentos, fez a contenção e levou estável essa vítima até o centro médico para cuidados especiais. A polícia civil já investiga o crime.